O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou uma ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra a CPI das fake news. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a comissão mista no Congresso e outros inquéritos em tramitação no Supremo sobre notícias falsas são de vital importância para identificar quadrilhas que manipulam o debate público e violam a ordem democrática. Eduardo Bolsonaro tentou barrar a CPI das fake news após a comissão descobrir um perfil nas redes sociais criado num computador do gabinete dele que disseminava notícias falsas sobre adversários políticos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.